Olá, o meu nome é Adriana Frias, eu sou leitora de espanhol da Universidade de Aveiro e moro em Coimbra há um ano e meio, mais ou menos. Acho que talvez antes de responder a pergunta de porquê que eu escolhi Coimbra para morar, gostava só de dizer porquê que eu escolhi Portugal para morar. Eu nasci em Pamplona, que é uma cidade do norte da Espanha, uma cidade muito bonita, muito confortável, mas os meus pais são portugueses, eles são transmontanos. Então eu tenho dupla nacionalidade, portuguesa e espanhola, embora fui primeiro portuguesa do que espanhola, porque são questões legais da época. Acho que o meu sotaque também fala um bocadinho desta dupla nacionalidade, já tive uma fase onde eu queria mesmo limpar e que se fosse mais português, mas agora percebi que a maneira como eu falo também diz ou fala sobre quem é que eu sou e conta um bocadinho sobre a minha história. Eu acho muito lindo também estes vídeos da Coimbra Colectiva de mostarem pessoas também a falar português com outros sotaques, porque acho que faz a língua portuguesa mais diversa. Então, pronto, os meus pais decidiram emigrar para a Pamplona. A gente costumava fazer férias em Portugal, em agosto, na nossa aldeia que é Algozo, que é uma aldeia transmontana, em agosto, na Páscoa, também às vezes no Natal. E eu sempre morei, vivi rodeada de familiares portuguesas que também tinham ido lá emigrar para a Pamplona. Portanto, senti que Portugal, sentia que Portugal era uma parte importante de mim porque falava do passado da minha família e porque às vezes se sentia um bocado de estranhamento, talvez cultural em Pamplona, não sei, que agora, como eu estou longe, transformou-se em saudade. Pronto, e entrou, foi por isso que eu decidi, por esta relação com Portugal, que eu decidi vir morar cá há seis anos. Já morei em Évora, na aldeia dos meus pais, em Algozo. E agora estou cá em Coimbra, porque o meu companheiro e eu sentimos que, na altura, morávamos em Évora, sentimos que tínhamos de fazer alguma mudança nas nossas vidas e isso também passava por mudar o nosso lugar de residência. Surgiu a oportunidade de vir cá para Coimbra e achamos que era uma boa opção porque Coimbra é uma cidade, não é muito grande, e não é como o Porto ou Lisboa, é mais tranquila. O clima é agradável, tem o rio Mondego e isso para mim é importante porque a minha cidade de origem, Pamplona, tem o rio Arga e acho que as cidades com rio até têm algum ponto assim extra, não é? É uma cidade também com mais possibilidades laborais e também muito dinâmica. Eu já tinha estado também aqui de Erasmus há 12 anos, portanto, já conhecia Coimbra desde outro ponto de vista, claro, e também a cidade fica mais perto dos nossos familiares. Então, foi por isso que escolhemos Coimbra para morar. Se eu tivesse de falar das coisas que eu mais gosto de Coimbra, falaria da primeira, que são as pessoas. Por acaso, tenho-me sentido muito bem acolhida, tenho recebido muito carinho, tanto de pessoas de Coimbra como pessoas que moram em Coimbra já há um tempo. Isso tem-me feito sentir realmente muito bem. Também percebi quando cheguei cá que havia bastantes atividades culturais e grupos que dinamizavam essas atividades culturais. Como eu gosto muito da música popular portuguesa, dos versos e da melodia que me levam a outra época, a época das minhas avós e bisavós, quando eu soube do Cor das Mulheres da Fábrica, também decidi me aproximar e pronto, é ali onde é que eu estou. De alguma forma, a minha experiência em Coimbra também passa pela experiência que eu estou a ter dentro do Coro, onde eu tenho encontrado mulheres maravilhosas e tenho encontrado um lugar muito seguro e tranquilo e um lugar que me traz uma ideia de comunidade que para mim tem muito sentido na minha vida. Então, esta questão das atividades culturais ou da oferta cultural, acho que é muito positiva em Coimbra. Eu fico muito contente de poder assistir a concertos, teatro, festivais vários, porque acho que uma cidade com esta oferta cultural também é uma cidade viva. Outro dos pontos que eu também gosto muito de Coimbra são os lugares verdes. Gosto muito do Choupal, porque parece que estamos ali fora de qualquer cidade. Também gosto muito do Jardim Botânico, porque parece um bocado um lugar assim, meio que encantado. Gosto muito do Parque Verde, precisamente por estar ao lado do Rio Mundego. Gosto do Jardim da Sereia, embora é verdade que o Jardim da Sereia às vezes eu sinto que está um bocadinho assim, meio que isolado talvez do ambiente ou do lugar onde o jardim se insere, mas acho um jardim também muito bonito. Gosto dos parques porque eu gosto de caminhar, trazem-me assim um sossego, uma tranquilidade, que também tenho vindo a encontrar aqui em Coimbra e em Portugal, em relação com a Espanha talvez. E como gosto muito de caminhar, uma das coisas que acho que poderiam ser melhoradas em Coimbra tem a ver com a mobilidade. Eu sinto que a Coimbra é um bocado difícil para caminhar. Isto não tem a ver só pela geografia da Coimbra, que há muitas rampas, acredito que isso também seja uma dificuldade, mas para mim tem a ver mais com o estado dos passeios. Acho que os passeios, não é todos, claro, mas alguns passeios são muito estreitos. Já me encontrei muitas vezes com a necessidade ou com a obrigação de ter de caminhar na estrada se há outra pessoa que vem do mesmo lado do que eu. E acho que isso é difícil para as pessoas idosas, mas também para outro tipo de pessoas. Por exemplo, agora que eu vou ser mãe, daqui a pouco, para pais ou mães com crianças, acho que é difícil e é perigoso. Também caminhar ao pé, ou por passeios que estão ao lado das estradas, por onde passam carros a grande velocidade, que é o caso da rua onde eu moro, por exemplo, acho que não é conveniente. Às vezes sinto que caminhar por Coimbra, por algumas partes da Coimbra, claro, é como ultrapassar uma prova de obstáculos e há dois obstáculos que para mim, ou que a mim incomodam-me bastante. Um, são os carros. Acho que incomoda-me muito encontrar carros estacionados nos passeios. É claro que eu não estou em contra das pessoas que não sou contra do uso do carro em si, mas penso que há outras opções, ou outras alternativas de estacionamento ou de mobilidade. E outro dos obstáculos que eu encontro muito e até acho mais fácil de resolver do que os carros, são as trotinetes. É bastante desconfortável andar num passeio e encontrar uma trotinete. Até acho que era muito simples de resolver com estações fixas, onde as pessoas tivessem de deixar ali as trotinetes. Também, mas isto é uma coisa pessoal, acho eu, como o Coimbra tem muitas rampas, há algumas partes da cidade onde a calçada portuguesa se torna um bocado perigosa. Eu adoro a calçada portuguesa, mas talvez poderia-se considerar outra alternativa. E é isso, acho que gostava muito de conseguir chegar até o Choupal a pé sem ter de me encontrar sempre com carros ou sem ter de andar na estrada, como eu vejo às vezes que acontece por falta de haver passeios. E acho que isso daria mais, que se houvesse uma linha de passeios mais fluida, acho que daria mais unidade ou coerção à cidade. Outra das coisas que também me preocupam neste momento, porque como eu já disse, estou grávida de seis meses e a minha bebê vai nascer daqui a pouco, tem a ver com o estado das maternidades. Eu não conheço muito a Daniela Matos, mas sim a Visele Barreto. E pelo que eu li também, no artigo da Funda Colectiva, e depois eu soube e eu vi também, é verdade que o prédio, o edifício, está um bocadinho degradado. Então, era bom que a Câmara, sim, avançasse com esse anteprojeto que, penso também, pelo que eu li, está a tentar ser desenvolvido, esse anteprojeto de construção de uma nova maternidade para que as grávidas pudessem parir nas melhores condições e também os profissionais de saúde tivessem um ambiente de trabalho o melhor possível. Acho que parir não é um evento qualquer, mas sim um trabalho fundamental para a sociedade e que tem de ser feito tudo para que as condições sejam sempre as melhores. Também, como vou ser mãe, talvez sinto falta de alguns, mais parques para crianças, talvez ainda não tenha descoberto os suficientes e haja muitos, mas ainda não senti que houvesse muitos parques com espaço, porque os cabis são assim muito reduzidos. E ao lado de estradas, alguns deles, pronto. é isso que eu sinto, que eu gostava que a minha criança estivesse cá em Coimbra. Acho que como a cidade é pequena, tem estas coisas, é pequena, quer dizer, tem um tamanho ótimo, não é assim muito grande, estas questões ou outras poderiam ser resolvidas bastante facilmente e daria outra qualidade de vida às pessoas que cá moramos. e, pronto, agradeço muito à Coimbra Colectiva por me ter dado a oportunidade para partilhar um bocado da minha história. Obrigada. e aí e aí O que é isso?